O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta segunda-feira, dia 27 de maio. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. O deputado estadual Francisco Lima do PT, líder do governo na Assembleia Legislativa, fala da mensagem do governo do Estado sobre o projeto Viva Semiárido, que está tramitando na Assembleia Legislativa com a proposta de Bolsa para monitorias. Uma das ações do projeto Viva Semiárido é fortalecer a educação contextualizada. E o que é isso? É preparar a comunidade escolar para adotar práticas de convivência. O semiárido não se combate, a gente se prepara para conviver, ou usando tecnologia ou informações que racionalizem o uso da água, que aumente a resistência da família aos períodos de escassez. Então, este projeto possibilitará bolsas para aqueles educadores que estão fazendo esse trabalho nas escolas. Então, atualmente, são mais de 100 escolas que é feito esse trabalho em mais de 50 municípios. O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do Diretório Estadual do Solidariedade, fala das filiações que o partido vem recebendo e do curso de formação política que será realizado no dia 29 de junho. Recebemos o Messias Júnior na semana passada, o Messias é um sociólogo, um ex-líder estudantil, um líder popular na nossa capital, e ele agora vai ficar com a missão de comandar os cursos de formações que o partido oferecerá para a sua militância, os pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos, no ano de 2019. O Messias Júnior já inicia, assumindo a Secretaria de Organização da capital, onde ele terá essa missão aí já no final do mês de junho, dar o primeiro curso de formação. E esse curso de formação, ele tem o apoio integral, total, da direção nacional, que visa preparar os quadros do partido, não só no Piauí, mas em todo o país. Nós queremos aí triplicar o número de vereadores. O nosso grupo político, na eleição passada, elegeu 45 vereadores. A nossa meta aí é chegar no mínimo 100 e elegei no mínimo 10 prefeitos. Representantes de entidades de proteção à mulher e parlamentares participaram aqui no plenário da Assembleia de sessão solene em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A solenidade foi proposta pela deputada estadual Flora Isabel, do PT. O dia 27 de maio, hoje, nós estamos aqui com a sessão solene de combate à cultura do estupro, de combate ao feminicídio. Lembrando, o dia 27 de maio de 2015, onde quatro adolescentes sofreram estupro na cidade de Castelo e uma foi morta. Então, nós temos que cada dia combater o feminicídio. Nós, mulheres, não podemos aceitar a cultura do estupro, não podemos aceitar o assédio sexual no local de trabalho. É importante lembrar que só aqui no Piauí nós já tivemos 12 estupros assassinados esse ano. Então, debater a rede social que nós temos, como eu mesma fui autora da lei, que criou uma casa-abrigo que abriga mulheres vítimas de violência. Agora, o programa Salve Maria, ele se torna uma política de Estado, hoje é uma lei. Então, são muitas ações que nós vivemos todos os dias, o trabalho que as delegadas, as delegacias das mulheres no Piauí fazem, é de suma importante a todo o aparato estatal. E também falando que a mudança cultural tem que acontecer dentro de casa, com as nossas crianças, na escola. Ouça a nossa programação pelo celular através do aplicativo Rádios Net. Participe da nossa programação pelo nosso WhatsApp 998-56-9502. Acesse alep.pi.gov.br barra rádio e acompanhe a nossa programação 24 horas. Fique ligado na rádio Assembleia FM 98.3, a rádio da cidadania piauiense. A Assembleia em Foco está ficando por aqui. Continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.